Música Olá meus amigos e minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou tratar de um assunto que o pessoal tem escrito bastante aqui nos vídeos, que é sobre quando a rosa do deserto fica com o caudix murcho após o replantio. Muita gente que está comprando a rosa do deserto pela primeira vez, leva ela para casa, faz o replantio, que eu indico bastante, para examinar como está a saúde das raízes e acaba tendo o problema de o caudix murchar, ele fica mole e muitas vezes a pessoa acaba não sabendo o que fazer, o que pode estar causando esse amolecimento e fica bastante preocupado. Então, primeiramente, quando você faz o replantio da rosa do deserto para um novo vaso, um novo substrato, é natural ela sentir um pouco esse procedimento que é bastante invasivo e ela acaba ficando com o caudix amolecido, murcho. Principalmente quando o torrão do vaso que você tirou acaba sendo desbastado, você vai lá e desfaz aquele torrão. Então, quando você replanta uma rosa do deserto e desfaz o torrão, o que vai acontecer? Ela vai ficar com as raízes soltas no novo vaso e vai levar um tempo para ela enraizar, para ela fixar no novo substrato novamente. Então, ela vai acabar perdendo líquidos e também nutrientes, vai diminuir a absorção. Outro procedimento que também costuma debilitar um pouco a rosa do deserto é a limpeza de raízes. A limpeza de raízes é indicada quando você quer fazer o levantamento do caudix, quando você quer mostrar o caudix, a batata da planta. E aí, muitas vezes, tem essas raízes mais superiores. Então, quando você faz limpeza de raízes e raízes importantes aqui na lateral da planta, também acaba o quê? Cortando a absorção, diminuindo a absorção de líquidos e nutrientes. Então, é natural também a rosa do deserto sentir bastante. Ah, mas então a gente não deve replantar? Não deve fazer limpeza de raízes no caudix? A gente deve fazer sim, mas você tem que ter consciência que quando você faz esses procedimentos, principalmente replantar e desfazer o torrão, ou fazer isso e ainda limpar raízes, ou mesmo que não desfaça totalmente o torrão, mas acabe tirando algumas raízes laterais, é normal ela sofrer esse estresse e ficar com o caudix murcho por um tempo. Isso ocorre aí por uns 15, 20 dias. O que não é natural é quando a rosa deserta passa um mês, mais de um mês, e o caudix não volta a ficar firme, não enrijece novamente. E aí a planta acaba ficando solta no substrato. Então, você vai lá, aperta o caudix, ele está mole, a cor muitas vezes muda, fica mais amarelada, e você encosta levemente na planta e percebe que ela não está fixada ainda no substrato. Ela está solta, ela está móvel. Aí você percebe que alguma coisa não está indo bem. E por que eu trouxe esta rosa do deserto aqui nesta bacia, neste vídeo? Que é a minha dama de vermelho, que eu postei até uma foto dela, ela tem uma flor vermelha muito linda. Porque esta planta é daquele vídeo que eu postei há um ano atrás aqui no canal, de uma rosa do deserto que estava há mais de um mês com o caudix mole, murcho, e não tinha jeito dela firmar do caudix RGC e ela se recuperar novamente e enraizar no novo vaso. E aí você pode até pensar assim, ah, mas será que ela não tinha algum problema de raízes, de podridão? E não, tirei ela do vaso, examinei novamente as raízes, estava tudo certo, não tinha nenhuma raiz machucada. Para você que já acompanha o canal e para te ajudar a recordar de qual situação estou falando, ou para você que está chegando no canal aqui agora, vou colocar um tristinho do vídeo para a gente lembrar de qual situação que eu estou falando. Olá pessoal, quase final do dia aqui na minha cidade, e eu estou com aquela rosa do deserto que eu fiz o replantio na lua minguante de maio, e hoje é dia 27 de junho e ela ainda está teimando aqui, resistindo para endurecer o caudix. Você vê que ele está meio em uma cor mais amarelada e a planta não fixou no vaso, ela ainda está bem murcha, caudix mole. Voltei aqui pessoal, já tirei a minha rosa do deserto do vaso, vou mostrar aqui para vocês, eu não tinha feito a poda, inclusive ela estava com floração quando eu replantei, e agora ela está abrindo o último botão, só que olha como é que está a raiz, totalmente amolecida, parece que tem ar dentro, parece borracha, se aperta, a planta não restabeleceu, ela desidratou, perdeu nutrientes. Só que para minha surpresa, ela estava enraizando, então talvez nem era necessário tirar ela do substrato, precisava o que? Podar para ela economizar energia, economizar a seiva. Porque quando eu fiz o replantio, eu acabei fazendo a limpeza de raízes e tirei uma raiz muito importante dela aqui, uma raiz que era a principal, pela espessura. Também limpei outras raízes subsidiárias, então diminuiu a absorção de líquidos e nutrientes, mas o corpo da planta permaneceu o mesmo tamanho. Então esta rosa do deserto, daquele vídeo, o que eu fiz? Eu replantei ela e acabei limpando algumas raízes laterais aqui que eram importantes para a planta. Mas não só isso, na época ela possuía o que? Galhos compridos, hastes, aquelas varetas longas, e ela estava em pleno período de floração. Então o que eu tinha feito com ela? Mantive a planta com o corpo dela, que ela já possuía, só que acabei cortando a absorção de líquidos e nutrientes dela, acabei sabotando a planta. Então muitas vezes quando você compra uma rosa do deserto, leva ela para a sua casa, faz o replantio, e ela está com bastante galhos, bastante brotos, e está na floração, porque geralmente as floriculturas, os viveiros, quem cultiva a rosa do deserto, vende a planta com botão, a planta muitas vezes na floração. E aí você leva ela para a sua casa, e você faz o replantio. E o que acontece? A planta está tendo uma demanda muito grande de energia, e você faz o replantio, às vezes acaba desfazendo o torrão para ver como estão as raízes, e também acaba fazendo limpeza de raízes. Só que o corpo da planta continua o mesmo, e aí ela vai sofrer um estresse muito grande, e o cáudix não tem jeito. Ele acaba amolecendo, e você pode regar com vitamina B1, pode deixar na sombra, só pegando aquele solzinho do começo da manhã, do final do dia, molhar certinho, que ela simplesmente não vai se recuperar. E aí qual que foi a solução lá no nosso vídeo do ano passado? Foi fazer a poda. E eu fiquei de voltar aqui e mostrar o resultado. Então um ano depois, está aqui ela, a planta 100% recuperada, ela possui uma outra planta que é irmã dela, que tem uma pétala de uma cor mais clara, rosa, na tonalidade rosa, também é tripla, e as duas cresceram, se desenvolveram nesse último ano, na mesma velocidade. As duas estão com o mesmo tamanho de cáudix, um cáudix muito bonito, e como exemplo, trouxe outra planta aqui, que é a L14, aquela rosa do deserto, da pétala dobrada, negra, que eu comprei para fazer o vídeo do alerta. replantei ela, e fiz uma limpeza boa de raízes aqui no cáudix, que estava escondido dentro do potinho. Então eu tirei, removi várias raízes laterais aqui. Só que essa planta, ela está com botões, é uma planta de enxerto. Então, o que aconteceu aqui? Ela simplesmente perdeu raízes, vai diminuir a absorção de líquidos e nutrientes, e muito provavelmente esse cáudix vai acabar correndo risco de ficar murcho, ficar amolecido. Então, o que eu vou ter que fazer nessa planta? Vou ter que podar. Aí muitas vezes você fica triste, ah, mas eu não vou ver a flor, não vou ver os botões. Só que o mais importante aqui, gente, é salvar a planta. Quando você faz essa poda, devido ao replantio, principalmente quando você desfaz o torrão, e faz limpeza de raízes, retira muitas raízes, é importante você fazer a poda, para a planta ter um tempo, ter um período para restabelecer, reorganizar o metabolismo dela, criar novas raízes, com isso ela vai poder absorver novamente nutrientes, na quantidade necessária, vai soltar novas brotações, de acordo com aquilo, de acordo com a capacidade que ela tem hoje, de acordo com a realidade dela agora, replantada e sem essas raízes laterais. Então a planta, ela precisa de um tempo, ela precisa de um período para se restabelecer, para se recuperar. Então se você tem uma rosa deserto, que você replantou, as folhas ficaram amareladas, o cáldex amoleceu, passou 15 dias, passou 30 dias, não recupera, experimente podar. É isso, gente, não tem mistério. Eu podei essa daqui, e foi tiro e queda. O cáldex, em 10 dias, já tinha enrijecido, e a planta já tinha se recuperado, depois soltado novas brotações, e continuou o seu ciclo. Como vocês podem ver, uma planta muito, muito, muito linda. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo, com esta planta 100% recuperada, que não perdeu nada para a irmã dela, cresceu o cáldex, e se desenvolveu da mesma forma. E olha só essa flor muito linda, de um vermelho bastante vivo, cor de sangue, que hoje a gente pode admirar e contemplar a perfeição dessas camadas de pétala, dessa planta, que é uma das minhas favoritas, a minha dama de vermelho. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal!